para a próxima temporada você imagina que a camisa número 9 do real madrid seja um bombo e olha é claro que todo jogador que quer vestir a camisa do real madrid né é o maior clube do mundo e mais tem um clube né tem um contrato tem um clube tenho que mostrar também o porquê que eles me compraram por um valor alto essa temporada foi abaixo devido também as lesões que eu sofri lá no totem mas é um sonho é um sonho de qualquer jogador tá vestindo a camisa do do real madrid mas eu tenho que mostrar o serviço vestindo a camisa do totem ainda tudo bem richardson mas já houve algum algum contato do real madrid com você que você tá esse teu sorrisinho aí acho que já responde não é como todos sabem o antelote me treinou né lá no no everton e a gente conversa bastante esses dias atrás também é liguei para ele tava junto com vinicius junho militão mas nada assim é só amizade mesmo então acho que ali no everton a gente fez uma amizade muito grande onde eu pude ajudar ele ali então acho que essa amizade vai vai ser para sempre como você disse foi uma temporada um pouco difícil para você até pelas lesões mas na seleção não importa o seu momento no clube você sempre rende sempre tá rendendo fazendo seus gols e queria saber se você sente que quando você veste a camisa da seleção o que acontece no clube fica para trás é outro ambiente um momento como você pode analisar isso acho que sei lá né acho que quando eu vista a camisa da seleção é, sei lá, eu me sinto diferente, me sinto mais preparado, vamos dizer assim então por isso que as coisas começam a fluir pra mim dentro de campo e eu faço bastante gol aqui na seleção então acho que todos podem contestar a minha convocação pode falar o que quiser, mas quando eu visse a camisa aqui eu dou conta do recado Gerson André Linares da ESPN Brasil nesse momento que está sendo um técnico fixo ainda pra seleção brasileira, muito se fala até sobre a possibilidade, o Dinavo Rodrigues tem deixado claro esse interesse no Antielote mas essa possibilidade de talvez esperar até mais tempo, pelo menos tem sido muito debatido isso e até um ponto de poder ouvir a opinião dos jogadores nesse sentido não necessariamente do técnico que vai ser, mas de um período que ficasse maior aguardando a chegada de um novo técnico como entre vocês jogadores vocês veem essa questão de talvez esperar mais por um técnico fixo? olha, é um pouco difícil porque a gente quer começar a preparação o quanto antes porque a gente sabe o quanto é difícil uma Copa do Mundo então a gente tem que estar desde o começo trabalhando forte com treinador fixo pra poder já se entomar, se pegar as características do treinador saber o que ele quer então acho que é importante pegar desde o começo mas não tem o que fazer é esperar pelo presidente ver o que ele tem pra fazer nós jogadores é claro que queremos ouvir também o presidente mas não tem o que fazer é esperar o presidente e ver o que ele vai decidir Tiago Arantes do UOL você teve uma temporada muito difícil nessa temporada mas a anterior foi muito boa foi talvez uma grande temporada que você teve na Europa e o treinador coincidência ou não foi justamente o Antelotti você falava da conexão que você tem com ele quer que você me falasse um pouco como foi esse trabalho com ele o que ele tem de diferente e se depois de ficar tanto tempo esperando um treinador chegar alguém que você conheça te ajuda olha o Antelotti é um cara ganhou tudo né ganhou tudo na Europa e com certeza se ele vier se ele estiver aqui com nós vai nos ajudar muito e com certeza a gente vai estar brigando por todos os títulos e lá no Everton ele me ajudou muito me sentia sei lá um fenômeno um fenômeno né na mão dele porque eu começava a fazer gol sem parar né então é um cara que me ajudou muito e eu virei parceiro dele tanto que todo final de jogo ele me levava pra casa no carro dele e eu já me sentia até um filho dele já então acho que é um cara sensacional que se o presidente acertar com ele vai nos ajudar muito eu já sou Tiago Leme da Band Sports e Rádio França ainda nessa linha do novo treinador vocês jogadores gostariam de ser consultados pelo presidente já foram consultados e falando do Antelotti você indicaria ele para o presidente se fosse consultado olha isso é é conversado entre os jogadores e presidente acho que creio eu que em breve ele vai fazer uma reunião né com os jogadores para saber os detalhes para saber o que a gente pensa também e é isso e é como eu falei não adianta se precipitar agora ficar eu escolhendo um ou outro a escolha não é só minha é dos jogadores é do presidente então é cabe a nós esperar e o esperar o que o presidente vai decidir aí se jogou uma Copa do Mundo com a camisa 9 se jogou uma Olimpíada com a camisa 10 quero saber quando você vem aqui para a seleção não sei como é essa escolha se vocês escolhem se escolhem para vocês mas você vai pedir para ser o 9 ou vai pedir para ser o 10 já que o o que você vai querer não a 9 já é minha já pô eu acho que não tem que ficar escolhendo eu acho que fiz uma uma boa Copa do Mundo mesmo não tendo título mas acho que aqui na seleção todos sabem que eu sou o cara do homem gol então acho que não tem que ficar escolhendo camisa 9 já é minha eu quero perguntar muito sobre o Tottenham e o Rodrigo Bentancur como está porque se sabe muito pouco de ele depois de uma lesão muito grave que teve a metade de temporada e o equipo com sua ausência baixou muito qual foi a importância de ele nesta temporada e como está se você pode falar com ele e responder em português creio que o Rodrigo Bentancur é um dos principais principais jogadores do Tottenham ele que faz o jogo fluir ali ele que faz girar a bola ali então acho que ele fez muita falta nessa reta final o treinador contava muito com ele e depois da perca dele o time caiu muito de rendimento a gente não conseguiu o máximo de vitórias ali para conquistar uma Champions League ou Europa League para a próxima temporada então a gente perdeu esse jogador mas alguns lesionados então o time sentiu e a gente deseja uma ótima recuperação para ele porque foi uma lesão muito grave e creio eu que ele vai perder um pouco da temporada ainda agora então é desejar que ele recupere o mais rápido possível para poder nos ajudar eu queria falar sobre um jogador que não está aqui nessa convocação que é o Neymar que está machucado a gente sabe a importância dele para a seleção e para você também um amigo, um ídolo que você tem e depois do último jogo que ele fez pela seleção contra a Proace ele levantou a possibilidade de não jogar mais pela seleção porque ele não sabia se continuaria se voltaria para cá você já falou com ele sobre isso a gente pode esperar o Neymar de volta para a seleção com certeza o cara é o nosso ídolo creio eu que foi um momento ali acho que todos ali estavam de cabeça quente também estava todo mundo triste mas o Neymar também vive de seleção ele ama isso aqui então acho que em breve estará com nós também creio eu que já começa as eliminatórias também então acho que ele recuperando ele vai estar aqui com a gente obrigado obrigado vamos lá agora para o Rodrigo obrigado